Música Empresário acusado de ser mandante de chacina em Mato Grosso teve pedido de liberdade negado pelo Superior Tribunal de Justiça Por unanimidade de votos, a sexta turma do STJ negou o pedido de liberdade do empresário Valdelir João de Souza, conhecido como Polaco Marceneiro Ele é suspeito de ser o mandante do assassinato de trabalhadores rurais O crime ficou conhecido como chacina de Colniza e aconteceu em abril de 2017 em Taquaraçu do Norte, Mato Grosso De acordo com o processo, o empresário seria líder de uma milícia armada e teria a intenção de aterrorizar e expulsar poceiros de propriedades para extrair recursos naturais das terras e vendê-las futuramente Ele utilizaria armas de fogo e extrema violência o que supostamente resultou na morte de nove trabalhadores A Justiça Estadual decretou a prisão preventiva do empresário No STJ, a defesa do acusado alegou ausência de indícios de que ele é o mandante do crime além de afirmar que não estariam presentes no decreto de prisão preventiva as condições necessárias para autorizar o cumprimento da sentença Mas o relator do processo no tribunal, ministro Rogério Esquietti Cruz não aceitou a tese da defesa O magistrado afirma que não encontrou no decreto prisional nenhuma ilegalidade e destacou que foram apontados indícios suficientes de que o empresário seria o mandante do crime Rogério Esquietti Cruz também reconheceu a necessidade da prisão preventiva para garantir a ordem pública e levou em consideração o fato do acusado ter fugido Para o ministro, enquanto o empresário não se apresentar à Justiça vai permanecer o motivo principal para a prisão preventiva Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti